Fala corredores, tudo bem? Atendendo a pedidos, vamos fazer um videozinho curto e rapidinho hoje. Opção de mochila ou colete de hidratação. Essa mochila aqui, esse colete, é da marca chinesa Aonid. Sei lá, é mais ou menos isso aí. Vou colocar direitinho aqui embaixo. Eu usei essa mochilinha na muralha, só que eu usei ela sem as garrafas d'água. E todos os treinos que eu faço, treinos curtos aí de 12, 15 km, que eu tenho que levar uma água, eu levo ela, ao invés de levar minha mochila maior, que cabe aí um litro, um litro e meio de água e muito peso. Outra coisa também que eu sempre uso ela, são nos treinos que eu faço, nos vídeos, inclusive, de dica, que eu faço de bicicleta, eu uso ela porque carrega um monte de tralha. Então, é uma boa opção, comprada na China, ela vai lá, olhinho puxado, demorou aí mais ou menos 40 dias para chegar, valor em média de R$80,00 a R$90,00, assim, com as garrafinhas. Vou colocar um link, só para vocês terem uma ideia, não é para vocês comprarem da pessoa, tá? Não estou ganhando nada, o cara não me deu nada, eu comprei lá, comprei em fevereiro, se não me engano, um amigo meu comprou, comprou para mim também, beleza? Mas, vamos parar de falar, só em mostrar a opção que é essa mochilinha aqui. Bem, eu comprei junto com ela duas garrafinhas da marca Onid, que é a da marca da mochila, cada uma 250ml de água. Pô, 500ml de água, dependendo do treino, está mais do que o suficiente, você não precisa carregar muito mais que isso. Dependendo, você carrega só 500ml, recarrega em algum ponto, passa em um quiosque, em um bar e vai embora. Como a gente fez um treino aqui nas paineiras, por exemplo, aqui na cidade de Chijuca, tinha vários pontos para repor água, então não precisa carregar aqui na mochila toda, grande. Ou, pode inclusive colocar a sua bolsa da mochila, quem tem mochila de hidratação, nela também, e aí fica a seu critério, porque ela é bem pequenininha. Aqui dentro, tem um compartimento para você colocar, de repente, um dinheiro trocado ou celular, botar aqui um MP3. Do lado de cá, tem um bolsinho para colocar com dinheiro trocado, chave, para ficar bem fácil, tá? Quem viu o vídeo da muralha? Eu corri com o meu celular aqui, e aqui ficaram paçoca, gel, as coisas para ficarem de fácil acesso. Ela tem essa presilhinha aqui, ó, ela ajusta, tá? E aqui na frente ela tem dois pontos de ajuste também. Do jeito que eu gosto, eu não gosto de nada prendendo minha barriga, obviamente, porque ela tem já uma pochete natural, né? Então não precisa de nada me apertando na barriga. Mas aqui ela fica bem justa, ó, como é que ela fica? Fica bem apertadinha, então fica no jeito que eu gostei muito, tá? Agora dá uma olhada na parte traseira dela. Aqui dentro, onde fica as costas. Ela é feita de mesh, tá? E a parte de trás, olha quanta tralha eu estou carregando. Eu trouxe justamente tudo que eu usei na muralha. Então eu levei um aerosol de remédio, celular, cara que corre na montanha, sempre prevenido, papel higiênico, não pode deixar. E aqui, ó, é o kit tralha. O que eu tenho aqui? Dinheiro trocado, documento, um advil, aqui também tem cânfora, cadastro elástico, sal, enfim, o que você precisar nessa colinha aqui já, tá? Aqui dentro, ó, vou mostrar que não tem mais nada, tá? Enfim, tá aí a mochilinha. Consegue, como eu disse, ó, aqui passaria o cano da bolsa onde fica a água na mochila. Ó, marca a Onid. A Onid, tá? Aprenda a falar. Aqui atrás, duas tiras de ajuste, pra você poder apertar bem aqui. Então é fácil de ajustar, tá? Dos dois lados. Cinta reflexiva aqui na frente, ó. Então você pode correr de noite, que o farol bate. Aqui atrás também tem uma parte, essa parte aqui, ela é reflexiva. Então se bater um farol aqui, você consegue ser identificado, tá? Então, ó, ela fica bem presinha. Vou colocar de novo aqui, facinha de colocar. Ó. Colocou. Tá pronto pra correr. Pedalar, correr, caminhar. Acredito que se você não comprar a garrafinha que vem, dependendo da cor que fala no anúncio lá, dependendo da cor você compra e aí vem a garrafinha. Dependendo, você vai comprar, não vem a garrafinha e você vai ficar frustrado. Mas acredito que aqueles squeezes que a gente vem, ganha em corridas, que cabem aí 400, 500ml de água, acredito que caiba aqui também. Vai ficar um pouco pra fora, mas acredito que caiba e sirva também pra poder utilizar. Beleza? Então tá aí uma opção, pra você que tá buscando uma mochila menor, eu, por exemplo, gostei muito, desde o dia que eu comprei, eu não queria comprar, um amigo meu ofereceu, eu falei, olha lá, eu vou comprar. Olha lá, conta bom então. E gostei muito, foi muito boa a compra. Os treinos curtos que eu faço, você não tem necessidade de carregar muita água, ou você vai carregar aquela mochila grande com 200ml de água. Não tem necessidade, né? E aí, esse aqui ficou bem justo, gostei muito. Se vocês quiserem mais dicas, se eu puder passar pra vocês, eu passo. Coloca informações que vocês quiserem aqui nos comentários. Sugestão de mais vídeos de produto como esse, por exemplo, que pode ajudar. Também pode colocar nos comentários. Isso aqui foi dica, inclusive, de viewer, mais de uma pessoa pediu pra ver. Então, tá aí a dica, beleza? Gostou do vídeo? Dá aquele joinha, compartilha com o amigo corredor. Compartilha com aquele amigo que tá buscando uma mochila, de repente, uma opção, ou um mochila, ou um colete. Pode ser essa aqui, ela é chinesa, mas tá dando pro gasto. Tem outras opções nacionais também. Tem pra todos os bolsos, beleza? Siga o nosso programa nas mídias sociais. Facebook, Twitter, Instagram. Tudo é programa quilometragem, vai ficar bem fácil. E dá aquela moral pra gente. Se inscreve no nosso canal, pra que a gente possa continuar fazendo vídeos interessantes como esse, diferente, não só de corrida. Pra um produto bacana. Quer se inscrever no nosso canal? Marca o sininho de notificação. Pra assim que nossos vídeos saírem, você é notificado e assistir o vídeo em primeira mão. Tá certo? E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau!